Fala galerinha do Family Place! Hoje eu e o Rodriguinho super animadinho, como vocês podem ver. O Rodriguinho dançarino. Rodriguinho dançarino. Estamos aqui, nós vamos fazer uma corrida nesse arco-íris. É corrida, Rodrigo? É. Então tá bom, nós vamos ver quem vai ganhar. Corrida, corrida, corrida. Corrida, corrida, corrida. Corrida, corrida, corrida. Porque você tentou me trapacear. Ih, eu não sei que hora que eu chego. Eu caí aqui, eu não consigo enxergar. Mãe, ó, um jeito novo. Uou! Muito mais radical. É muito mais radical. Será que eu cheguei? Eu cheguei já. Olha lá, eu deitava. Mãe, ó, mãe. Uou! Muito mais radical. Já peguei o carro. E é hora de correr. Eu também sei. Eu tô ganhando. Ganhando. Olha o tamanho desse check-point. Enorme, enorme. Não tem como falar que não enxergou esse check-point, porque é muito grande. Uau, 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 uau. A gente vai ficar aqui só no meio, né? É... Ah, eu bati não. É pra virar bonequinho. E aí também se bateu? Eu? Eu não. Parece que você bateu. Não bati não. Já até cruzei o riozinho já. Uau! Eu tenho um segredinho que eu usei aí. E aí eu não fui nadando. E eu fui muito mais rápido. Como? Eu fui com o carro pelo lado. Lero, lero, lero. Mas eu faço isso. Mas aí eu fui mais rápido. Ó, mãe, eu tô correndo super rápido. Ah. 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 Mamis. Eu já caí. Passei daí. Mas é que... Uau! Acabou. O quê? Ó, gente, provável que a mãe vai ganhar hoje, né? Ha, ha. Uh. Uuuu. Ah. Meu Deus. Ai. Eu tô de ponta cabeça. Pera, mãe. Eu tô de ponta cabeça aqui. Ah. Hora de voltar. Mãe. Uau. 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 Você tem que voltar tudo. Porque eu não peguei o checkpoint ali. Não, não vou não. Ufa. Agora eu vou pegar o meu aviãozinho. Olha onde eu tô. Ai, não. Ha, ha, ha. Por que você largou o seu carrinho? Assim? Ué, você tava na caixinha lá. Por que você saiu da caixinha? Ah, tá rápido. Eu já estou no meu aviãozinho. Ai, que aviãozinho lerdo. Eu vou ganhar do Rodriguinho. Não ganhou? Não, ainda não acabou. Ih, Rodrigu. Você não devia ter saído da sua caixinha. Eu morri. De novo? Como é que eu caí? Ha, 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 ha. Não acredito. Mas agora eu vou pegar a caixinha. Não acredito. Não saia dessa caixinha por nada. Mãe, essa caixinha não funciona. Lógico que funciona. Ela tá andando. Não tá. Tá sim. Vamos ver. Olha aí. Não. Olha lá. Tá andando sim. Tem que ter paciência. Eita, eita, eita. O menininho ali. O menininho ali. Uuuu, mãe. Não sai da caixinha. Tá. Olha o jeito que eu tô. Mãe, olha o jeito que eu tô. Olha lá. Fica assim, mas não sai da caixinha. Uuuu. Eu vou entrar no portal. Ai, eu tô batendo o carro. Vou entrar no portal. Nossa, é uma subidona aqui. Uuuu. Ai, 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 ai. Nossa, que subida. O tamanho, eu acho que eu tô chegando. Ih, ainda tem o avião depois. Ai, au. Eu tô muito na sua frente. Aqui o aviãozinho. Ó, mãe. Ele é meio lardinho. Eu sei. Nossa, não acaba mais. Morri. Morri. Aqui tem que subir assim, ó. Mas aí vai demorar muito. Mas é assim que sobe aqui. O carrinho não consegue subir. Mãe. Ei, eu tô bem no fim disso daí. Vai demorar pra você ainda. Eu tô bem na sua frente. Pegar esse carrinho. Anda, carrinho. Anda. Aí. Lardinho, né, esse carrinho? Lardinho. Já, já ele ganha velocidade. Lardinho. Lardinho, bonita. Rosa, vermelho. Rosa, escuro, vermelho, vermelho. Vermelho, amarelo. E as cores do arco-íris. E eu já tô na parte da quiê. E aí você vai ter que andar, 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 muito ainda. Não acredito que eu vou... Cheguei! A mãe caiu, gente. Vamos esperar eu agora. Mãe, fica aí, ó. Cadê você? Vou aí te buscar. Você vai ver. Busque-me. Busque-me. Onde você tá? Doeu, mãe? Doeu. Posso subir o traco, não? Mamãe, eu caí. Não acredito. Não acredito. Ué, por que que eu perdi minha velocidade? Vou me matar. Uau! Peguei o carro. Vai! Uau! É muita subida pra esse carro. Mas pelo menos, né? Daí a gente fica mais veloz. Aaaaaaah, caí. Mãe, eu tô caindo. Quê? Caí no. Você tem que ficar apertando aí pra cima. Eu tô apertando, ó. Eu não ando. Tá andando. Aqui que parou. Não, ele tá andando. Parece que tá parado, mas não tá não. Ele tá andando. Só se olhar assim, né? É, ele tá andando. Pode ir que ele tá andando. Eu tô te vendo, filho! Mamãe! Olha, é eu aqui! Eu quero passar. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo. Eu tô aí! Tá chegando. Não vai me atropelar! Como assim? É aqui, ó. Não me atropela, filho! Eu quero te atropelar. Vira o seu carro pra cima! Não! Você tinha que virar o seu carro pra cima! Tem que eu apertei o... Ai, você pulou no carro! Eu não acredito! Não! Gente! Olha eu pulando aí, ó. Olha lá eu lá em cima, ó. Lá em cima! Olha lá, ó. Olha aqui eu pulando aqui, ó. Parece uma formiguinha! Parece uma formiguinha. Nossa, tem muita coisa pra subir sem o carro. Ah não, já tá na escada. Foi pulando. Melhor, né? Pulando. É, né? Aqui a minha cor favorita, gente. É essa. Essa e essa. Todas as cores. É. Verde, azul claro, azul escuro, dourado, cinza, preto e branco. E verde, né? Continua pulando. Bum! Ai! Olha só, eu cheguei na sua frente e ainda vim te buscar. Ali é a pé mesmo, né? Por que que aqui eu tô na sua frente e aí eu não tô na sua frente, né? Estranho. Não, fica parada. Fica parada que a gente vai andar juntinho. Você fica parada. Anda. Anda. Não, peraí. Deixa eu chegar do seu lado. Vai. Vai já. É porque a sua câmera tá mais perto da minha. Passa no check point. Não quero. Eu ganhei. Nossa, tem muito ainda. Vejou? Uma nova. Vermelho, amarelo, verde, azul, 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 rosa, vermelho, amarelo, verde, azul, azul, rosa, vermelho, amarelo, verde. Eu tô ganhando pela segunda vez. Mas não é jamais, comida. Lógico, eu já ganhei. Boquinha de urso. Assim, ó. Quando você tá assim, ó, a gente aperta S. Fica apertado S, ó. Ai, tá muito na ponta. Tenho medo. E termina com o A. Uou! Uou! E a Mami's ganhou, gente. Uou! Winner. Winner. Eu quero correr. Eu quero correr muito, ó. Ai. Ó, se você vier nesse primeiro aqui, ó. 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 Uou! Uou! Muito devagar. Muito devagar. Muito devagar. Muito devagar. Aaaaau! Cai. Aaaaau! Tomada que eu tenho que pegar o checkpoint. Mãe, ó, eu te aterrurizar com isso pra aqui hoje. Filho! Filho! Olha aqui, filho! Mas vamos fazer o desafio das cores sem isso? Olha aqui, eu tô metade vermelho e metade amarelo! Mãe, vamos fazer o desafio da cor? Vai, é eu que vou aí. Vamos lá, cadê aqui? Deixa eu pegar aqui... Eu caí! Caí, tem que ir atrás, né? Você não pode olhar! Olha pra mim! Tá, gente, a gente vai fazer o desafio das cores agora. Espera! Eu não posso olhar? Não! Posso falar? Espera! Pode! Você tá amarelo e azul! Azul ou tô? Azul e vermelho! Ah, não! Vai, mãe! É a sua vez! Deixa eu mudar pra branco! Vai, mãe! Vai, mãe! Não! Você tem que ir pra lá! Tá bom! Eu vou lá atrás! Vai! Deixa eu ficar assim! Mas tem que fechar o olhinho aí, o Espartinho! Vai! Que cor que eu tô? Não! 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 Tá roubando! Fala que cor que eu tô! 5, 4, 3, 2, 1! Roubou! Roubou! A mavelha é roxa! Vai, Silvio! Eu vou tentando roubar! Chega! Vamos falar tchau pra essa galerinha! Antes disso, a mãe, primeiro eu vou ficar... Eu vou virar... Aqui, ó! O seu carvão! Porque tá azul! Parece azul petróleo! Então foi isso, não foi mesmo? Foi isso, não foi? Foi isso ou não foi? Até no início! Então é isso, galerinha! Sim! Deixe o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo e tchau! Tchau!